Faz parte do game, parte dos negócios Tô sempre trajado, parece que a vida é um ensaio de foto Pareço gripado, mas não é nada disso, eu tô sempre com tosse Que dentro da bolsa nunca vai ter jeito, só tem coisa forte Só fumo da forte Esse é o jogo que o moleque joga pra ganhar Kit de ouro pra espiróia poder me enxergar Conjunto novo, traje que deixa elegante É loja o caro, mostra que o tempo não vai voltar No baile copão, 70 balão, a mina do rabão Passando na frente, chamando atenção Ela vira de costa, sorrindo pra mim Lupa de vilão, cigarro na mão Pegando a visão, tô perto do som Camisa da Tom, a minha mesa tá cheia De segunda a sexta eu vou estreando roupa Separo o cordão de ouro Dos menor que é porra louca Missão extraordinária Resgato o salão na boca De nave, teto, solar Que o motor anda e nem faz força Bom demais, todo fim de semana ela senta na pica Fala meu vulgo que eu sei que te sinto Experiente, pichado na pista Nem era nada, hoje é naipe de artista Se souber chegar, ganha moral de clima Deixando sempre vermelha da vista Comédia nunca tem nome na lista Que eu sou uma farpele de vida conquista Sou rimado e xereca Sócio do banco o dinheiro não seca Deixe-me a nossa, rimado e xereca Deve ser porque eu tô sempre na beca Ela sempre me cerca, distante de perto Sagacidade dos cria-sevela Marca de grife estampando a fivela Moral no asfalto e também na favela Terror de comédia e o sonho da nova Melhor amigo da nota Maconha e o fumo só tora Baseadão só lazer Passando no bairro rolê de xj Comprando tudo da loja Tô nem aí pra fofoca Só pra minha conta crescer De segunda a sexta Eu vou estranhando roupa Separo o cordão de ouro Dos menor que é porra louca Missão extraordinária Resgato o salão na boca De nave e teto solar Que o motor anda e nem faz força Tchau 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 Tchau